New Music CD Primeiro lugar em vendas em todo o Sergipe Vamos sair de casa e dar maioninha que o porradão tá na área, viu? É carnaval, meu pa, simó! Se né, se né, se né, se né, se né Inegal Se né, se né, se né, se né, se né Inegal A grandeza do negro se deu quando houve esse vídeo infinito E o muçulmanismo ficou na Chiava com o velho região Vem ler a igreja nas imensas verdades ao povo sulani Se tem palmas inteiras no Mauritânia e Mali Você, a tribo, viveira que se improvisava Já luta-se o acasalances, seus rios já tem de invocar Contigo, tu com o E.O.L.O.V.S. ou os povos negros E uma das capitais mais lindas, hoje se chama Dakar Cuile, Cuile, Dakar, Oba, Dalar Adorei Esses são os sentimentos dos antepassados Senegal, Itaú Iania Embora meu pai Minumice Se de Se de Se legal Veio tem tudo ser dono Segite Se né, se né, se né, se né Se legal Disso vão Senegal, tião Se legal, tião Dispo vão Senegal, tião Dispo vão Se legal, tião Ei, ai, ai, diga no par Ai, ai, ai Ei, no te gangue Cabeça feina, veio de lá Tama, cala e povo de Nacá Vivo dourado, veio de lá Tama, cala e povo de Nacá E o morradão, veio de lá Tama, cala e povo de Nacá Perfeito remiúdo, veio de lá Tama, cala e povo de Nacá Revoluções, canta negro, canta branco Vivo no capim, o céu inteiro é um espanto Quando de sobrar o todo é chineiro, vai acompanhar Quando de sobrar o todo é chineiro, vai acompanhar A terra vai tremer, os pássaros vão cantar A terra vai tremer, os pássaros vão cantar E quando de sobrar o todo é chineiro, vai acompanhar Quando de sobrar o todo é chineiro, vai acompanhar Tama, cala e povo de Nacá E o soma da lá, eu disse chorador Chora, meu amor chora Din, 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 uau E meu amor chora Esse campo profundo que vem do além E clama pro mar e as estrelas também O elo dessa beleza é igual Todos unidos a cantar Essa canção sobrenatural E aos sinceros que fazem a galera toda vendo a batalha A trembolar, a trembolar, a trembolar, a trembolar Bonitos que fazem a galera toda delirada A delirada, a delirada, a delirada, a delirada, a delirada Esse campo profundo que vem do além E clama pro mar e as estrelas também O elo dessa beleza é igual Todos unidos a cantar Essa canção sobrenatural E aos sinceros que fazem a galera toda delirada A delirada, a delirada, a delirada, a delirada, a delirada A delirada, a delirada A delirada, a delirada, a delirada, a delirada Eu quero falar um pouco e tu contigo Ao som da banda, reggae, forradão Senti todo o tempero caliente Falando em teu verboca se derrubou No samba, samba Samba, reggae, reggae Samba, samba, reggae, reggae Cantar uma canção só no Japão Cantar uma canção só no Japão Porque no homem que vira que vira que vira que vira Porque no homem que vira que vira que vira que vem Samba, 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 reggae Samba, 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 reggae Samba, e-oh, samba, reggae Reggae, samba, e-oh, samba, reggae Reggae, eu quero falar um pouco contigo No som da banda, reggae, porra não Senti todo o tempero caliente Faisando entre corpo, caciter, tudo No samba, samba Samba, reggae Reggae, reggae Samba, reggae Samba, reggae Reggae, reggae Cantar uma canção só do Japó Cantar uma canção só do Japó Porque o homem que vira, que vira, que vira Samba, samba, samba Reggae Samba, samba, samba Samba, reggae Samba Samba, reggae Samba, reggae, samba Samba, reggae, samba Samba, reggae, samba Samba, reggae, samba Ô gente, tudo bom com vocês? Tudo legal? Beijão pra todo mundo aí, viu? Muito massa É um porradão, meu irmão, meu irmão É um porradão, meu irmão, meu irmão Tudo bom, gente? Beleza? Olha a pressão, meu povo O mar, o abrigo que lá está No ser, na felicidade Na beleza de ser você No encanto de ser mulher Revelar o seu jeito Fazer o seu jeito maneiro Se eu ver ninguém Não me leva, ei Com você Pra ficar tudo legal Só, olha que me leva Que me leva, ei Com você Só, olha que me leva É legal Eu sou Eu disse, vai lá no hololom Nesse swing eu vou dançar Adiadiahô, adiadiahô, adiadiahô Adiadiahô, adiadiahô Adiadiahô, adiadiahô, adiadiahô Luz de pé, luz de pé, luz de pé Sorra, ô pirimau Petaço de arame, pedaço de pau O tomo acaba, sabe o pirimau Pirimau, sei, pirimau, não Pirimau, 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 pirimau Sei, que não posso ser, pirimau, não Pirimau, pirimau, pirimau Ô pirimau Petaço de arame, pedaço de pau O tomo acaba, sabe o pirimau Pirimau, sim, pirimau, não Felicidade, meu povo Pirimau, sim, pirimau, não Pirimau, pirimau, pirimau Tudo fica mais bonito, você está do perto Você me levou ao delírio Beijão, julho Beijão, julho, um porradão ao tocar na avenida Todos cantando felizes de ver com a vida Caminhando lá pra lá Formamos um bem no casal, somos dois namorados No swing dessa banda Ah, 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 ah Mas uma sorte eterno que tem nesse mundo O cupido me fechou Ah, ah, ah Foi no afogador que contei meu amor Ah, ah, ah Vem pra cá, peçado amor Ah, ah, ah Vem pra cá, peçado amor Ah, ah, ah Vem pra cá, peçado amor Segura a banda, segura Vem se balar Vem se balar Vem se balar Aí se não me desse o seu amor E seria de mim, Deus meu, seria de mim Aí se não me desse o seu calor Seria de mim, Deus meu, seria de mim Rosas, violetas representam O sincero carinho que tem em você Já que a solidão apavora Por favor, vá embora E me deixe aqui A pensar em ti Grande amor A pensar em ti Grande amor Um beijo, um cheiro, um calor Verdadeiro Desce no peito O que tem por você O puro sabor da mulher desejada A qualquer hora Joga a mão pra cima Que entrar na vida Nossa Ô, 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 ô O nossa Ô, 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 ô Nossa Tudo com alegria Ai, 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 ai Oh, rosa, rolou tua alegria, a cidade canta salvador Oh, rosa, rolou tua alegria, a cidade canta salvador Oh, rosa, oh, rosa Sobre a serra as esferas, sobre estrelas do mar Na minha Bahia, o verão é todo dia, aí vê que eu vou ficar A pureza em toda parte de ti, natureza é pra ser o mar Salvador é alegria, quero mais, é poesia Ai, nega, sai do chão e vai E ai, nega, cor Tem-se o brilho do amor Ai, nega, ah Essa flor da serra Ai, nega, cor Tem-se o brilho do amor Ai, nega, ah Essa flor da serra Sou o mel, sou teu calor Ai, nega, meu amor Sou o elo das paixões Cada vez te quero mais Lagarto eu não te deixo Cada vez te quero mais Quero mais eu não te deixo Sai do chão e vai Sai do chão e vai Eu não te deixo Ai, nega, cor Tem-se o brilho do amor Ai, nega, ah Essa flor da serra Ai, nega, cor Tem-se o brilho do amor Ai, nega, ah Essa flor da serra 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 O canto, a lá na cor, vamos, gente Que o africano inventou E o sergipão se amarrou Buscar nas grandes limos Como se andou montinhos O canto, a fria, a magia E o sonho que revoia Eles só batiam pra ver o sol E o que amor arrepia, bate Batendo na palma da ponte a crescer A lua vai se apaixonar Misturar o que é de belo Com o belo que é de lar Pegar de galho e outros queixos Outros costumes a cantar África e Amazônia Com o nordeste o que é que há Toda mistura da Bahia Que faz o mundo se cantar Vem mãe! Eles só batiam pra ver o sol E o que amor arrepia Batendo na palma da ponte a crescer Salvador, eu quero cantar Japoatã, eu quero cantar Eu vou cantar pra raça negra Eu vou saltar ao batalá Salvador, eu quero cantar Japoatã, eu quero cantar Eu vou chutar os todos os afos Da Bahia até da Cá Segura, Dio! Eita, meu irmão! É melhor brincadeira de sergida De Japoatã, meu braço! Eles só batiam pra ver o sol E o tambor a reivindica bateu Batendo na palma da ponte a dizer Sai do chão, bae! Salvador, eu quero cantar Salvador, eu quero cantar Eu vou cantar pra raça negra Eu vou saltar ao batalá Salvador, eu quero cantar Japoatã, eu quero cantar Eu vou chutar os todos os afos Olha o samba de roda da ponte a Calume, gerente, jibu Piripiri, batal e pulo sul Pitu, macabu, liberu Volvão, fortorou Salvador, Salvador, eu quero cantar Salvador, eu quero cantar Eu vou cantar pra raça negra Eu vou saltar ao batalá Salvador, eu quero cantar Salvador, eu quero cantar Eu vou chutar os todos os afos Olha a quebradeira, sigueira Calume, gerente, jibu Piripiri, batal e pulo sul Pitu, macabu, liberu Volvão, fortorou Salvador, Salvador, eu quero cantar Salvador, eu quero cantar Meu Brasil, eu quero cantar Meu Nordeste, eu quero cantar Cantar Sucesso do Brasil O silêncio da noite Abindo a janela do meu quarto Me debruço nela Me debruço nela Tu é terceira Te realizo o dia novo Com as estrelas Com as estrelas O silêncio da noite Abindo a janela do meu quarto Me debruço nela Me debruço nela Me debruço nela Lua é terceira Te realizo o dia novo Com as estrelas Com as estrelas Com as estrelas Pelo bebê Mas o bom da vida É viver porradão No coração É bonito E eu grito Aragacho é infinito É com a força E eu grito E ele, e ele, e ele, e ele é o que vai Poder a emoção E ele, e ele, e ele é o que vai E eu grito E ele, e ele, e ele é o que vai Com as estrelas Com as estrelas E ele, e ele, e ele é o que vai Edson. O silêncio à noite, abrindo a janela do meu quarto Me debruço nela, me debruço nela Lua é testemunha, te realizo, te alamor Com as estrelas, com as estrelas Se pergunto eu tenho resposta Imaginação A saudade só vem de quem se gosta Se pergunto eu tenho resposta Imaginação Mas o bom da vida é viver Porradão do coração É bonito e eu grito Que o amor é infinito É com uma força E ele, ele, ele é o que vai 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 E ele, ele é o que vai Desde o tempo do Valnejóis Fazer esses interiores daqui de Sergipe E esse som tá na veia, tá no coração Bora, né, galera, vem! Negro, moleque, baiano, enxingado Atento a todo pecado E possa mudar seu amor Negro é a luz que ilumina o tegueiro É o sol e o sossego canter E regei de luz toda a dor Negro é a voz que exalta a Bahia É o canto que rege magia É o canto de São Salvador Negro é a luz nosso pão dia a dia É raça e a fé das marias E morre de luz nosso amor Olha a Maria, meu brother! Ei, Maria, ei, 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 ei Ei, Maria, ei, 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 ei Ei, Maria, ei, 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 ei Ei, Maria Vou no pé do caboclo, não posso chorar Pra fazer a cabeça, lá vem o chato Tem no cavalo, foi o caixão Mas achado tem quem ele vem Vou no pé do caboclo, não posso chorar Pra fazer a cabeça, lá vem o chato Tem no cavalo, foi o caixão Mas achado tem quem ele vem Ei, Maria, ei, ei, ei Ei, Maria, ei, ei, ei Ei, Maria, ei, ei, ei Ei, Maria, ei, 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 ei Ei, Maria, ei, ei, ei É Maria, é Maria, é Maria, é Maria, é Maria É a nossa história, viu, galera? É a minha história, a história dele A sua também, viu, boiú? Sucesso do gravador Saí pra trabalhar segunda-feira Como não tinha dinheiro Eu saltei-me na traseira Despreocupado Não percebi que vacilei Quando eu fui bater o pão Surgiu de repente os homens a ler Dizendo não corra Se correr vou agirar Passe logo os documentos Senão eu vou lhe aconselhar Depois disso Levei logo um caixazão Caí na despinquenada E gritei o que é esse meu irmão O meganha gritou O vagabundo alterou Enfiou no fundo da bala E no canturão Joga a galera a ver Por que é, 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 por que é Sou Júlio Borradão, velho Se focou, rocos de cara com meu cabelo E sempre sentada na cela me truco Me sacanearam, por muito custo me saltaram Terça-feira, meio-dia E lá fui eu com a cara de otário Pegaram o bonde, no meio da confusão De repente alguém gritou Quem me roubou foi aquele negão Porque é, porque é, porque é Só acontece com negão É tolice, bombagem, visão Não há discriminação Porque é, porque é, porque é Só acontece com negão É tolice, bombagem, visão Não há discriminação Vamos, Bahia É a realidade da vida Fazer o que, meu irmão? É, tá de manhã batendo francês Ao chegar e treinar delegacia E o relegado com cara feia me olhou Se focou, rocos de cara com meu cabelo E sem dizer nada na cela me truco Me sacanearam, por muito custo me saltaram Terça-feira, meio-dia E lá fui eu com a cara de otário Pegaram o bonde, no meio da confusão De repente alguém gritou Quem me roubou foi aquele negão Porque é, porque é, porque é Só acontece com negão É tolice, bombagem, visão Não há discriminação Porque é, porque é, porque é Só acontece com negão É tolice, bombagem, visão Não há discriminação Fala, Bahia Fala, Bahia Vamos fazer o samba reggae do Brasil E vamos lá Fazer a galera balançar Vamos lançar o som pesco Samba reggae que nasceu na África do Sul Chegou no Pelourinho E hoje faz todo mundo balançar Bora, porra, não Legal, meu braço E vem o povo O Nordeste inteiro vai acompanhar E quando me socar o Nordeste inteiro vai acompanhar Quando me socar o Nordeste inteiro vai acompanhar Tratamos de um povo Tratamos de um campo emoção De um só badalar Eu disse que chora, amor Chora Meu amor Meu amor chora Meu amor chora Meu amor chora Esse canto profundo que vem do além É que clama pro mar E as estrelas também O elo dessa beleza é sem igual E todos unidos a cantar Essa canção sobrenatural E as sinceras que fazem a galera toda a tremular A tremular A tremular A tremular A tremular Que brilho é esse negro Me diz que é o do paz Me diz que é do amor Me diz que eu quero saber Que brilho é esse negro Me diz que é do paz Me diz que é do amor Me diz que eu quero saber Esse brilho negro É o brilho da paz É o brilho do amor Sai do chão Tuilê, palma na mão, quero ver Tira, 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 tiro o negro nas censala Tira, 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 tira o negro nas censala E na liberdade, liberdade, tuilê Tira, 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 tira o negro nas censala Tira, 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 tira o negro da senzala e da liberdade Sai do chão, sai do chão Aê, tu e lê, aê, palma da mão, quero ver Olha, tu e lê, aê, palma da mão, quero ver Bora, Lebron Chico Wallenberg, número 19, governador que sai de me esperar Ah, que brilho é esse negro? Me diz que é do paz, me diz que é do amor Me diz que eu quero saber que brilho é esse negro Me diz que é do paz, me diz que é do amor Me diz que eu quero saber que esse brilho negro É o brilho da paz, é o brilho do amor Sai do chão, aê, tu e lê, aê, da palma da mão, quero ver Olha, tu e lê, aê, da palma da mão, quero ver Tira, 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 tira o negro da senzala Tira, 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 tira o negro da senzala E na liberdade, 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 liberdade Tira, 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 tira o negro da senzala Tira, 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 tira o negro da senzala E na liberdade, sai do chão, sai do chão, aê, tu e lê, aê, palma da mão, quero ver Olha, tu e lê, aê, palma da mão, quero ver Eu falei faraó Ê, faraó E como o outro é perdão Ê, faraó Olha, pirâmide já nasce no Egito Ê, faraó E como o outro é perdão Ê, faraó Que mara, 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 maravilha Egito, Egito Olha, que mara, 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 maravilha Egito, Egito Paraó Oh, Padira E aí, galera Oh, Padira Oh, Padira Oh, Padira Oh, Padira E nas montanhas eu vi, Alibaba Nas montanhas eu vi, Alibaba, Alibaba Ei, Paquita, como é que é? Ei, Paquita, oh, Paquita, oh, Paquita Eu falei faraó Ei, faraó, reclamou louco rapidão Ei, faraó, pirâmide jamais se deixou Ei, faraó, reclamou louco rapidão Ei, faraó, que mara, 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 maravilha Egito, 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 mara, mara, maravilha Egito, 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 egito Ei, faraó, 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 eu falei faraó Ei, faraó, reclamou louco rapidão Ei, faraó, pirâmide jamais se deixou Ei, faraó, reclamou louco rapidão Ei, faraó, que mara, 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 maravilha Egito, egito, egito Oh, Bagdá, oh, Bagdá, oh, Bagdá, e nas montanhas eu vi, Alibaba, nas montanhas eu vi, Alibaba, em Bagdá, como é que é? Ei, Bagdá, oh, 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 Bagdá. Tenho orgulho da sua raça, meu brother Tenho orgulho de ser baiano Tenho orgulho de ser sergipano, alagoiano Tenho orgulho de ser brasileiro, de ser feita campeão E trazer o orgulho no coração Não tenha vergonha não, meu brother Perante os olhos de Deus, nós somos todos iguais Seja preto, seja branco Seja pobre, seja rico É a nossa levada, é o nosso swing, é a nossa cultura Olha o negão aí, empurradão Eu sou negão Meu coração é a liberdade É a liberdade Alô, galera Eu sou negão Eu sou negão Meu coração é a liberdade É a liberdade Eu sou do curso 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 Meu coração é a liberdade Eu sou do Curuzu, sou do Curuzu Liberdade na dor, essa é a nossa verdade Liberdade na dor, essa é a nossa verdade Colabadeira! Liberdade na dor, essa é a nossa verdade É pra curtir muita onda, meu brother É pra curtir muita onda, Itabaiana Galera do Vasco, galera do São Paulo Galera do Itabaiana, e a galera do Corinthians E a galera do Palmeiras A galera do Botafogo E a galera do Julinho E a galera do Flamengo É pra curtir muita onda, meu brother Muita onda É pra curtir muita onda, meu brother E no bumbum, 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 bumbum Seu cantor, seu legão, vai tocando assim Pega a rua, Chile, desce a ladeira Tá na praça, cachorro e sopra essa na Sé Dançando o seu fricó, cocô, cocô, titi Trazendo o seu tocô, seu titi, titi Fazendo o seu fricó, cocô, cocô, titi E de repente, em cima do trio Voyage Julinho Porradão A galera do 100% Que sempre acompanha a gente Olhou pra mim, sorriu Mandeu um abraço, mandei um beijo Galera, massa do Solso O Porradão de Aracajú E o Porradão da Bequia Também, marcando presença Eu disse assim Diga aberto, meu brother Vamos brincar com muita paz Muita alegria Muita mão, minha gostaria O Porradão da Bahia Se passe lá Legal, legal, legal É, eu disse perto Já que é pra fazer esse Porradão acontecer Vou chamar meu batera Pra fazer o anelê Fala, madeira Sou Porradão O meu coração É a liberdade É a liberdade Amor, galera Eu sou o Porradão Sou o Porradão O meu coração É a liberdade É a liberdade Sou do Curuzú Sou do Curuzú Liberdade, marido Essa é a nossa verdade Liberdade Liberdade Essa é a nossa Fala, madeira Fala, madeira Fala, madeira Bora, galera A bondade é sua puta Que dá do tempo De que eu possa atirar Meu coração da luta Que conhecer Que não é disputa A bondade De quem possa ficar Quem quiser insistir Ou será que eu mando ela entrar Ou será que eu mando sair Não quero encontrar o amor Só quero aprender de fingir Não quero ser muito a cor Se vier Bora, meu bró A baixa força bruta A baixa força bruta Os filhos da caverna E pro bom filho da gruta A baixa força bruta A baixa força bruta Os filhos da caverna E pro bom filho da gruta Nasca aí, meu braço! Qual está a vontade? Essa é a vida que tá no tempo De que possa gerar Teu coração dá vontade De conhecer que não é disputa Verdade, tipo que eu tô em maçã Quem quiser desistir, ou será? Eu mando ela entrar, ou será? Eu mando sair Eu quero encontrar o amor Só quero aprender a dividir Eu quero ser mudei a cor Se vier A baixa força bruta A baixa força bruta Os filhos da caverna E o bom filho da gruta A baixa força bruta A baixa força bruta Os filhos da caverna E o bom Alô galera, vocês que estão acompanhando O maluquinho Vamos passar aqui pra frente Pra liberar esse outro lado da pista Com os veículos que estão de passagem O pessoal tá pedindo aqui, na boa Passa pra frente, galera Galera massa de São José Do Marimbondo A galera de Maruí Tá na área Vem todo mundo aqui Chegando pra frente Liberar a passagem dos veículos A baixa força bruta A baixa força bruta Os filhos da caverna E o bom filho da gruta A baixa força bruta A baixa força bruta Pros filhos da caverna E pro bom filho da gruta Cadê os negrinhos, meu brother? Tá aí? Vamos lá Vai, nego Vai, meu rei Bora, maluquinho Bora, minha galera A bondade é sua bruta Que dá do tempo De que eu possa girar Meu coração da luta Me conhecer E não é disputa A bondade de quem possa ficar Quem quiser insistir Ou será que eu mando é letra Ou será que eu mando sair Não quero encontrar o amor Só quero aprender de fingir Não quero ser multia cor Se vier Bora, meu bró A baixa força bruta A baixa força bruta Pros filhos da caverna E o bom filho da gruta A baixa força bruta A baixa força bruta Os filhos da caverna Os filhos da caverna E o bom filho da gruta A baixa força bruta É uma bruta que dá do tempo É uma bruta que dá do tempo De que eu possa girar Meu coração da luta Me conhecer E não é disputa A bondade de quem fica o cantor Sem maçã E quem quiser insistir Ou será que eu mando ela entrar Ou será que eu mando sair Não quero encontrar o amor Só quero aprender de fingir Não quero ser multia cor Se vier A baixa força bruta A baixa força bruta Pros filhos da caverna E o bom filho da gruta A baixa força bruta A baixa força bruta Os filhos da caverna E o bom filho da gruta E o bom filho da gruta Abaixa a força bruta Os filhos da caverna E pro bom filho da gruta Abaixa a força bruta Abaixa a força bruta Os filhos da caverna E pro bom filho da gruta Abaixa a força bruta Se nasce beleza Que a mãe natureza só pensa a criar Oraie Daí a mulher toda glória e sua guia Oraie Se souberam e seu tom de cintila Oraie Daí a mulher toda glória e sua guia Oraie Se souberam e seu tom de cintila Abaixa a força bruta Abaixa a força bruta Esmaga uma força bruta Que a mulher é batida Que a mulher tem a força Aqui no seu vital Que a mulher se bate Movimento finote Sorriso exótico Domino pensar De quem deixa viver Um bala sensual De uma queixa real E o bondo criou Pra guiar e vencer Oh, 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 oh , oh, oh Dance ao Niva Vem aí Sabe repeat Oh, oh, oh Toda a glória e senti-la Ora iê Ser soberano e seu tom de procriar Ora iê Daia a mulher toda a glória e senti-la Ora iê Ser soberano e seu tom de procriar A vez que me ativou o bebê Espalha uma concepção perdoar Que a mulher é uma triste Que a mulher tem a força Que no seu hôpital Que me santa se pá Movimento em nós São que se exótico Domina o pesar De quem deixa viver Um bailar sensual De uma queixa real Que o bônus criou pra Chicago Oh, 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 oh Dance a lenda, ferrevear Oh, oh Auea Faz o bolso, serve, salve Oh, oh, oh Dance a lenda, ferrevear Oh, oh Auea Faz o bolso, serve, salve E aqui de um assunto Contido da vida Sempre representada O paredere Espedor de Zezé Se que chega o axé Quando canta, exaltada Do índio, e aí Ora iê Daia a mulher toda a glória e senti-la Ora iê Ser soberano e seu tom de procriar Ora iê Daia a mulher toda a glória e senti-la Ora iê Ser soberano e seu tom de procriar Oh, 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 oh Dance a lenda, ferrevear Oh, oh, da uéa Faça o bolso, serve, sal Oh, 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 oh Dance a lenda, ferrevear Oh, oh, da uéa Faça o bolso, serve, sal Oh, 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 da uéa Oh, 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 oh Oh, 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 da uéa Faça o bolso, serve, sal Olha o som de carro aí, meu brother Bora, vai Bora, minha galera Desde quando você é livre, é Livre como um passarinho Desde quando você é livre, é Livre como um passarinho E vai, negão E vai, vai Mostrando seu valor Eu, eu, eu Sempre é conceito de cor Negros Mostrando seus direitos Sim, também vai, negão E vai, vai Mostrando seu valor Eu, eu, eu Sempre é conceito de cor Negros Trazendo seus direitos Passando em campo do seu cantar E nenhuma de minhas doris Viajando nas origens E querendo te encantar Mais negra você vai Cuidando o bem do que é seu Negros Mais negra você vai Cuidando o bem do que é seu Multiplicando com ternura O desejo de um eterno aventura Dá-lhe, negão! André Moura, o prefeito do coração de Sergipe Lá Moura, a deputada do coração da gente Esse é o maluquil Esse é o morradão, hein, mano? Ei lá! Jerônimo! Desde quando você é livre É, é, é Livre como um passarinho Desde quando você é livre É, é, é Livre como um passarinho E vai, negão E vai, vai Mostrando seu valor Eu, eu Sempre é conceito de cor Negros Trazendo seus direitos Sim, também vai, negão E vai, vai Mostrando seu valor Eu, eu Sempre é conceito de cor Negão Fazendo seus direitos, mas só tem canto do seu cantar E nenhuma de minhas doris, viajando nas origens E querendo te encantar Mas negro você vai, cuidando bem do que é seu, negro Mas negro você vai, cuidando bem do que é seu, negro Mas negro você vai, cuidando bem do que é seu, negro Mas negro você vai, cuidando bem do que é seu Multiplicando com perdura O desejo de vida é plena Dura, na vida e go! 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 Todos o mundo que querem sangrar Apenas essa Dilma Canta um duro é guio-io Pelo seco são brota Deve ser gravado em surras Viu histórias pra contar Dessa galera bate palmas E com os braços para o alto Nosso grito é de força Nosso grito é de força O vampiro da cidade Quis sim me devorar Mas o meu sangue colorido Fez sim meu canalhar Marechal é que me leva O trio fofinho é que me leva O porradão é que me leva Toda a galera que me leva Quem gostou bate palmas aí De um beijo para um beijo Eu só quero é te amar De um beijo para um beijo Eu só quero é te amar Sou a luz que é luz O meu desejo É Deus que vai mandar Inspirações e veras canções de amor Eu sei que irão pintar Da minha poesia eu fiz o reggae Eu fiz o reggae pra te conquistar E agradeço ao grande já Ohá, ohá, hoje vai Venha me amar Venha me amar Ohá, ohá, como é que é Venha me amar No reggae, oh, oh, oh No reggae, ah No reggae, oh, oh, oh No reggae, ah Agradecendo ao grande já Se o reggae é bom de coração Minha galera Tô te levantando as mãos Se o reggae é bom pra união E o meu bombom Calamassa, meu braço Felicidade, budente Pego gravações Ohá, ohá, como é que é Venha me amar Ohá, ohá, oh, oh Diga aí Venha me amar No reggae, oh, oh, oh No reggae, ah No reggae, oh, oh, oh Agradecendo ao grande já Se o reggae é bom pra união E o meu bovão Tô te levantando as mãos Se o reggae é bom de coração E pra piar Tô te levantando as mãos Ohá, ohá, como é que é Venha me amar Ohá, ohá, oh, oh Diga aí Venha me amar No reggae, oh, oh, oh No reggae, ah No reggae, oh Oh, oh, oh Agradecendo ao grande já Se o reggae é bom de coração E no meu brother Tô te levantando as mãos Se o reggae é bom pra união E o meu bovão Tô te levantando as mãos Quem gostou dá um grito aí Tá longe o som, meu bro Empurra a boiagem Sai do chão e vai É a galera de Maria 45 Vai fazendo do seu samba Uma forma de protesto Seguindo a dor Tê a César que é de César Tê a Pedro que é de Pedro Sai do chão e da Baiana África do Sul África do Sul Diz meu irmão África do Sul África do Sul E no apartais Tema da separação E no aumento muita gente No conflito das nações De todas as águas Que habitam o oceano Não daria pra guardar Sai do chão Simbora Veia, veia África do Sul África do Sul Diz meu irmão África do Sul África do Sul Reggae do nec, chama, reggae e lê África do Sul África do Sul Reggae do nec, chama, reggae e lê África do Sul É África do Sul Maria Mendonça, quarenta e cinco, galera Vamos lá! África do Sul África do Sul Diz meu irmão África do Sul África do Sul E na partaz, tema da separação Igual vendo muita gente No conflito das ações E todas as áreas E habitam o oceano Não daria pra guardar A tristeza desse mundo África, África do Sul África do Sul Diz meu irmão África do Sul 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 Diz meu irmão África do Sul 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 Que vai dar no sol o caminho sem fim Iluminando o céu e as estrelas da noite Fica a me perguntar aonde está Ana Teresa Um sonho de amor Ana Teresa Um sonho de amor Para todas as mulheres Lindas e maravilhosas Para todo mundo que quer beijar Para todas as mulheres Para todas as mulheres E a galera E a boa demais Eita que delícia viu galera É bom demais, tá de volta apropriado E o atrevido Júnior Forradora Pra desviar Eu vou na porta do seu muro Eu vou no seu muro Pra te encontrar Eu vou na porta do seu muro Seu muro Ô gente Eu faço o que quiser de brincadeira Carrocel no céu Selva branca E não serem caros pela novidade E o muro do seu muro Se tiver a saudade Por que não dizer Posso ter e ver Só quem gosta de julho Sai do chão Que eu quero o meu Quanto mais saudades Quero ser de amor Quanto mais desejo de amor Quanto mais saudades Quero ser de amor Quanto mais desejo de amor Pra te encontrar Eu tô na nota do seu muro Eu mudo, seu muro Pra te espiar Eu tô na nota do seu muro Eu mudo, seu muro Eu faço o que quiser de brincadeira Carrocel no céu, selva branca E nascer em a estrela do verdade E no muro do seu eu ver a saudade Porque não te sei, posso te rever Só quem gosta de Julio sai do chão que eu quero ver Quanto mais saudente quero o seu calor Quanto mais desejo de amor Quanto mais saudente quero o seu calor Quanto mais desejo de amor Quanto mais saudente quero o seu galão Quanto mais desejo de amor Quanto mais saudente quero o seu galão Quanto mais desejo de amor 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 Batendo na palma da mão Queto, queto, ala-ra-ra Queto, queto, ala-ra Vamos lá, Silvânia, aquele axé Aô, iarerê, aô, iarerê O fogo, iarerê da justiça Aô, me fala Sou queto, da nação mais honrada Na palma do araqueto Queto, queto, ala-ra-ra Obdizaraqueto, fogo Queto, queto, ala-ra-ra Batendo na palma da mão Queto, queto, ala-ra-ra Obdizaraqueto, fogo Queto, queto, ala-ra-ra Ele, 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 ele Elege por, elege por, ele, 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 ele Elege por, elege por, sangue bom Elege por, cidade que a luz enche Elege por, cidade florecente Elege por, cidade que a luz enche Elege por, cidade florecente Elege por Reventou, Iléa e Curuzú Papo, jantolo, jeijá Vamos pra cama, meu bem Me pegue agora, me dê um beijo gostoso Pode até me abraçar Mas me solte quando Ilé passa Eu quero ver! Quero ver você, Iléa e Passar por aqui Quero ver você, Iléa e Passar por aqui Não me pegue, não me toque Por favor, não me provoque Eu só quero é que eu lhe Passar, não me pegue, não me toque Por favor, não me provoque Eu só quero é que eu lhe Passar Tchau, galera Tchau, galera Tchau, galera Eu já vou, eu já vou Tchau, galera Segura a onda, segura a onda, segura a onda Se não aguentar Tchau, galera Tchau, gente Tchau, tchau, tchau A gente se vê por aí Tchau A simbolização do negro africano Revela um âmbito sofrido Guardado de dor E o negro batendo na palma da mão desse canto Esse canto com sua beleza Sentir a dor E o leia É a nossa cor É a nossa cor De agradecer É a nossa cor E oia É a nossa cor De agradecer É a nossa cor E o negro se farta do fruto na sua beleza A tribo sim A tribo sim A ele também Sua eterna grandeza E o leia Sem tua própria razão Que é a razão Que eu não posso explicar Eu digo que não E essa força Tá bom, minha galera Divina, apaixona comigo, vem E o leia E o leia Chorrica É a nossa cor De agradecer É a nossa cor E o leia É a nossa cor De agradecer É a nossa cor O iu, 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 i É a nossa cor, é a nossa cor, é a nossa cor, é a nossa cor. A mata é louca, tem migoxa, né, babá? Tem mistério, tem os negros, só a balência dos olhos podem ver a igualdade. De uma raça, araquedo, harmonia de cantar e ler, aiê. A deusa negra, tem cabelo duro, suas tranças, são primitivas ao enjejar. Como diz a mãe preta, e o nosso barriga azul, essa canção que vem dos babalôs, Leva hoje a mão, vem, ah! A la patelos, oriô, a la patelos, bem-me coxarê, babá. A la patelos, oriô, a la patelos, bem-me coxarê, babá. Sangue bom, meu compadre! Ará, 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 eu sou ará, quebrou, quebrou, quebrou. Ará, 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 ará O Orixá Maior é a força da natureza Que representa que tu nação De o rei Olofim da atual república Belim Que representa que tu nação De o rei Olofim da atual república Belim Do reino de Itaomé, serpente de glória e o papala O arco-íris que vem lá do alto Na força do superior Do reino de Itaomé, serpente de glória e o papala O arco-íris que vem lá do alto få Na força do superior Fora, ora, 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 eê Fora, ora, ora, decidiu manter Fora, ora, 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 eê Fora, ora, 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 decidiu manter Ará, 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 eu sou raraqueu, queto, queto, meu marixá Ará, ará, eu sou raraqueu, queto, queto, meu marixá Que 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 leva eu, que 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 porradão sou eu Que 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 leva eu, que 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 araquê sou eu Que 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 leva eu, que 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 araquê sou eu Que 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 leva eu, que 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 araquê Manda um abração pra galera de Camaçaria Julinho porradão vai tá na minha carreta de Camaçaria, viu meu brother Dia 12 de novembro Araquê tu é meu, é seu, é de nós, é de Deus Regila a sua voz, é araquê tu Araquê tu é meu, é seu, é de nós É de Deus, regila a sua voz O araquê tu vai dar, discípulo sofredor O mesmo alento que dá força aos fiéis E ele vai levar, e subiu libertador E todo o povo dos bilhões e das galés Vai recumbar, todo o chão de Salvador Com seus cantores, as tabacos e a pochês Araquê tu é meu, araquê tu é meu É seu, é de nós, é de Deus Regila a sua voz É araquê tu Araquê tu é meu É seu, é de nós É de Deus Regila a sua voz É o bloco do CC na avenida, meu brother É o bloco do CC na avenida, meu brother Batam palmas que o araquê tu vai passar Com suas alas de senhores e de senhas Ele chega no balanço dos beijás Assim da voz e a proteção dos beijás Ei, araquê tu Araquê tu é meu É seu, é de nós É de Deus Regila a sua voz É araquê tu Araquê tu é meu É seu, é de nós É de Deus Regila a sua voz É araquê tu Araquê tu é meu É seu, é de nós É de Deus Regila a sua voz É araquê tu Araqueto é meu, é seu, é de nós, é de Deus, é de lá sua voz Chorou, 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 quando a banda passou E o carnaval começou Chorou, 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 quando a banda passou E o carnaval começou Chorou, 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 quando a banda passou Pire, pire, foi amor, a primeira pista, quando eu vi minha faixa Pire, 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 é faixão nacional Veja que legal, vem na multidão E o povo canta esse refrão, joga a mão, canta aí, beijo Chorou, 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 quando a banda passou E o carnaval, e o povo todo se animou A primeira pista, quando eu vi minha faixa Pire, 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 foi amor, a primeira pista, quando eu vi minha faixa Pire, pire, é faixão nacional Veja que legal, vem na multidão E o povo canta esse refrão, joga a mão, canta aí, beijo Chorou, 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 quando a banda passou E o carnaval começou Tig, tiguiê, 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 tiguiê E o povo todo se animou Chorou, 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 quando a banda passou E o carnaval começou Tig, tiguiê, tiguiê, tiguiê E o povo todo se animou Beleza, meu pai Eu falei para ó Você conhece, você confia Mil Music CD, essa é a marca do sucesso Fala minha galera Tira o pé do chão e vou no mar Eu sei de verdade infinita, tudo de festa Preto ou de danche, esquema vitalmático A ênfase de um espírito original Eu sou o mará, do éter o corpo cósmico A reversão, Deus se exame como aconteceu A reversão, Deus se exame como aconteceu A ordem, do submissão do ouro seu Eu sou o moço da verdadeira humanidade Eu vou pé e a do código de guerra Falem inútil, inútil, cheirou as estrelas Osiris, mortam o matrimônio com índices E o bom sete, inato, assassinou E terá Osir, cadou, voador de amigos, lá do pai E o preto do império do mal Sentiu o grito da vitória Aqui nos anos atrás, cadê? E o tratamão, esses é Esses é Alô, bóculona Sai do chão e vai Ê, faraó Eu sou Júlio Borradão Ê, faraó Toda a galera na palma da mão Ê, faraó Olha a pirâmide a margem do Egito Ê, faraó Que mara, 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 maravilha Ê, egito Olha que mara, 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 maravilha Ê, egito Ê, faraó Ó, 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 faraó Ó, 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 faraó Ó, 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 ó Ó, ó, ó Empurra a corpula Vamos lá Eu sou divindade infinita do universo Predominante Esquema mitológico Da em base de o Egito original Eu sou o mara Do resto em corpo cósmico A emissão Deus, eles sabem como aconteceu A emissão Deus, eles sabem como aconteceu Na ordem Ou submissão do ouro seu Dançou o moço Na verdadeira humanidade Epopeia Do código de guerra Além dos Inútil Cheirou as estrelas Osiris Mocicamou o matrimônio com Isis E o mal sete Irado o assassinou Iberá Osoros Levou do avante a vingança do pai Enfrentando o império do mal Sente o grito da vitória Que não sai, sai, cadê? Puta cá Ê, José Ê, José Ê, José Ê, José Sai do chão, é bom, viva Ê, galera de buque porradão Toda a galera da palma da mão Olha a pirâmide amassi em destino Eu quero ver, eu quero ver, agora vamos pegar Cadê as palminhas? Cadê as palminhas? Cadê as palminhas? Cadê as palminhas? Faraó Porradão Faraó Faraó Bora, minha galera É Júlio Porradão Ao vivo, meu irmão Sai do chão, irmã Faraó Obrigado.